Agora a nossa próxima matéria é sobre uma modalidade nova, isso mesmo. A gente foi acompanhar uma sugestão que veio para a nossa equipe. Eu gosto de bater nessa tecla porque são sugestões enviadas para o nosso Instagram ou para mim. Anota aí, Jéssica, bota aqui o meu também, arroba Gustavo Underline Buriti com Y no final. A gente acompanha, a gente vai filtrando, a gente responde as pessoas e assim que podemos, que nos organizamos, nós mandamos as nossas equipes para conferir de perto aí a sua equipe, o seu projeto social, enfim. A polidense, essa modalidade, entrou em contato conosco e nós fomos conferir. Acompanhe. A prática do esporte, entre elas, é prioridade. Por aqui, a autoestima, a flexibilidade, força, a coordenação motora são resultados da conquista do polidense. Os pontuais, assim, que eu digo que a gente vê quase de primeira é flexibilidade, força, coordenação motora, o gasto calórico e a autoestima, né? Porque quando a gente entra no polio, a gente não se acha capaz de fazer muita coisa. Então, a gente começa a fazer e isso traz para as outras áreas pessoal, né? Da pessoa. Há sete anos, duas vezes por semana, Sheila pratica o esporte. Para ela, esse momento é mais que uma atividade física. Muita força, né? O meu corpo começou a secar. Eu era mais cheinha, mais gordinha. Então, o meu corpo começou a secar, a definir. Eu adquiri muita força e autoconfiança. Polidense, a gente precisa confiar muito no instrutor, no coleguinha, porque tem movimentos que invertem. E a gente precisa que alguém se estente a gente. A gente precisa jogar. Então, eu consegui adquirir isso também, confiança no outro. Seja iniciante ou avançado, o objetivo é ser uma atividade lúdica. Divertida entre as praticantes e, é claro, a cada dia, um novo desafio, um novo avanço. Tem muita coisa no pole que é poça de abdômen mesmo. Só que a gente também trabalha a perna, porque a gente vai precisar das travas de perna. Trava o que a gente diz. É por onde a gente segura o pole. Por onde a gente segura no pole. Tá entendendo? E mente, porque assim, por ser muito lúdico aqui, a gente se exercita sem lembrar que tá exercitando. Sem ter aquela coisa, eu tenho que fazer. Não, aqui você tá como uma brincadeira. Ela superou os seus limites e hoje faz até movimentos invertidos. Teve um crescimento no pole dance e um crescimento pessoal. A gente fica pesquisando nas redes sociais movimentos novos. E aí a gente chega na aula, até diz assim pro professor, eu quero fazer esse movimento hoje. Ela, não, mas eu preparei uma aula. Não, mas a gente quer fazer esse. Ela, no final da aula. A gente tá sempre evoluindo assim. A gente tá pesquisando, buscando movimentos novos. A gente costuma dizer que nós somos muito exibidas. A gente pratica o pole dance, a gente quer postar foto, a gente quer mostrar, a gente tá o tempo todo falando. Tem preconceito. As pessoas dizem assim, vocês estão o tempo todo nuas, se expondo. A que as pessoas não entendem é que a gente precisa desse tipo de roupa pra poder pregar no pole. Do contrário, a gente cai. A pele é uma trava, né? E aí é o que sustenta a gente no pole. Por isso tão pouca roupa. Ainda existe o preconceito, sim, mas eu creio que ele vai diminuindo. Enquanto fazia a matéria, essa repórter acabou recebendo um convite pra tentar. Mas não deu muito certo, não, hein? Vamos agora ao intervalo comercial. Jéssica, bota aqui, ó. Arroba Gustavo Underline do Buritico Y no final. Tô agora online, hein? Tô esperando sugestões pro programa Esporte Campeão. Vou falar com vocês agora.